Uma mulher foi presa em Goiânia e um casal em Brasília. Segundo a polícia, os estelionatários geraram prejuízo de mais de 120 mil reais. O trio vendia casas e carros atrelados a uma suposta herança, com valores bem abaixo de mercado. Um veículo de luxo, por exemplo, avaliado em 80 mil reais, era vendido por 5 mil. Um imóvel, avaliado em mais de meio milhão, era vendido por 20 mil. Eles argumentavam que esses valores baixos era porque queriam se livrar logo desses bens de herança. Esses estelionatários encaminhavam fotografias para as vítimas e as vítimas escolhiam os bens a ser adquiridos por meras fotografias. Elas não presenciavam os objetos. Então eles faziam os depósitos nas contas bancárias indicadas pelos estelionatários e passavam a guardar a entrega dos bens e essa entrega nunca ocorria. A mulher presa em Goiânia era responsável por convencer as vítimas que eram colegas de trabalho dela. Ela se aproveitava desse contato com servidores públicos nas unidades de saúde aqui de Goiânia para fazer essa propaganda, digamos assim, de que esses bens poderiam ser adquiridos com preço muito abaixo do valor de mercado. Pelo menos oito pessoas caíram no golpe, entre elas servidores públicos. A polícia acredita que existam mais vítimas do trio, que vai responder por estelionato. Os bens dos suspeitos foram bloqueados para que possam ressarcir as vítimas. O delegado faz um alerta para evitar que mais gente caia nesse tipo de golpe. Apenas adquiram bens que estejam em nome do vendedor, porque senão pode acontecer o que aconteceu aqui com essas vítimas que nós estamos aqui apurando. Obrigado. Obrigado.